São 110 anos Temos o Espírito Santo para nos guiar Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo A igreja proclamando Deus é Santo, Santo, Santo Guiados pela Bíblia, a igreja está de pé A espera do seu noivo que é Jesus de Nazaré Confiando em tuas palavras e em tudo que a Bíblia diz Deixamos ser guiados, vencedores somos sim Nosso caminhar, o inferno não prevaleceu Somos fortes e servimos com alegria Assembleia de Deus Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo A igreja proclamando Deus é Santo, Santo, Santo Guiados pela Bíblia, a igreja está de pé A espera do seu noivo que é Jesus de Nazaré Assembleia de Deus 110 anos Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo A igreja proclamando Deus é Santo, Santo, Santo Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo A igreja está de pé A espera do seu noivo que é Jesus de Nazaré Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo A igreja nos faz Proclamando as boas novas De salvação e paz A igreja nos faz A igreja nos faz